7 Celulares Top de Linha da Samsung para você comprar ainda em 2024. Seja bem-vindo ao nosso canal e hoje apresentamos a você os top de linha da Samsung do mais barato ao mais caro. Essa lista o celular que tem menos memória RAM ele tem 8GB de RAM. Então vem comigo se ainda não é inscrito no canal já se inscreva no canal e deixa o seu like também que é muito importante. Lembrando que o link de todos esse celular está na descrição do vídeo para você. Então chega de rolação e vamos para o nosso vídeo. Em primeiro lugar nós temos o Galaxy S23 FE. Esse celular foi lançado ano passado também é um celular poderoso. Ele tem 8GB de memória RAM. No armazenamento você vai encontrar ele com 128 ou 256GB de armazenamento. Já no processador nós temos aqui o Exynos 2200. Apesar do processador dele estar presente no Galaxy S22 do ano retrasado ele ainda também é um bom processador. Ele vai dar conta de rodar até os jogos que exigem um pouco mais como um Call of Duty por exemplo. Nós temos aqui também uma tela AMOLED 6.4 polegadas com a resolução em Full HD Plus e a taxa de atualização de 120 Hz. Então temos uma bateria de 4.500 mAh e ele conta com o Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC, 5G, tem USB tipo de entrada e ele vem com sistema Android 13 e a ONY 5.1. E na traseira ele conta com três câmeras traseiras sendo a principal de 50 megapixels. Ele faz filmagem em 4K na câmera frontal e na câmera traseira ele filma em 8K. Você vai estar encontrando o S23 FE a partir de 2.200 reais. Só um conselho para você. O S23 só compensa comprar ele se o preço preço dele estiver bem abaixo do S23 normal. Até porque o S23 normal é bem superior ao FE. Então compara os preços. Se estiver muito abaixo você compra o FE. Agora se você é próximo ali, compensa o S23 normal. E agora em segundo lugar da nossa lista nós temos o poderoso S23 normal, que é o meu celular. E ele que está gravando aqui para nós esse vídeo. Lançado em fevereiro de 2023, esse também é um top de linha da Samsung. E você vai encontrá-lo com 6 ou 8GB de memória RAM. Com 128, 256 ou 512GB de armazenamento. E aqui nós temos o processador poderoso Snapdragon 8 Gen 2. Que roda bastante coisa, até jogos pesados. Inclusive eu já fiz review desse aparelho aqui no canal. E o vídeo vai estar aqui nos cards para você se você não assistiu ainda. Temos aqui uma tela AMOLED de 6.1 polegadas com resolução em Full HD Plus. E a taxa de atualização dele é de 120 Hz. Já na bateria tem uma bateria de 3.900 mAh. Ele conta com Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC, 5G e USB tipo C. E vem com sistema Android 13 e a Onewise 5.1. Ele tem 3 câmeras traseiras, sendo a principal de 50 megapixels. Ele faz filmagem em 4K na câmera frontal e na câmera traseira ele filma em até 8K. Talvez o ponto negativo do S23 ele fica por conta da bateria, que é abaixo de 5.000 mAh. É 3.900 até abaixo que alguns iPhone também. Mas eu estou com ele 5 meses e não me arrependo de nada. E você vai estar encontrando o S23 a partir de R$ 2.700. E em terceiro lugar trazemos o S24 normal. Ele foi lançado em janeiro de 2024. E você vai encontrá-lo com 8GB de memória RAM com 128 ou 512GB de armazenamento. Aqui nós temos o processador Exynos 2400. Que por sinal é um ótimo processador também. Temos aqui uma tela AMOLED de 6.2 polegadas com a resolução em Full HD+. E uma taxa de atualização de até 120Hz. Ele vem com uma bateria de 4.000 mAh. Ele conta com Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC, 5G, entrada USB tipo C. E vem com sistema Android 14 e a Onewise 6.1. Ele conta com 3 câmeras traseiras, sendo a principal de 50 megapixels. E ele faz filmagem em 4K na câmera frontal. E na traseira filma em até 8K. Você vai estar encontrando o S24 a partir de R$ 4.000. E agora em quarto lugar temos o S23 Ultra. Esse lançado em março de 2023. Temos aqui um celular poderoso também. Ele é vendido com 12GB de memória RAM. E no armazenamento você encontra versões como 256GB, 512GB e 1TB de armazenamento. Aqui temos um processador também, um poderoso Snapdragon 8, o Gen 2. Ele é um ótimo processador que consegue realizar tarefas mais pesadas, rodar alguns jogos mais pesados. Nós temos aqui também a tela AMOLED de 6.8 polegadas com resolução HD+. E com a taxa de atualização da tela de 120Hz. Ele vem com uma bateria de 5.000 mAh, que é muito bom. E ele conta com Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC, 5G e USB tipo C. Vem com o sistema Android 13 e a OneWise 5.1. Nós temos aqui 4 câmeras na traseira, sendo a principal de 200 megapixels. E ele faz filmagem em 4K na câmera frontal e filma em 8K na câmera traseira. Você vai encontrar o S23 Ultra a partir de R$ 4.300. Pessoal, só lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal. Deixe o seu like, é muito importante no vídeo também. E comente alguma coisa aqui no vídeo aqui para o YouTube entender que esse vídeo está sendo bom e ele entregar para mais pessoas. Então, vamos lá para o próximo da lista. E em quinto lugar nós temos o S24 Plus. Esse também é um top de linha da Samsung. Ele tem com 12GB de memória RAM e com 256GB ou 512GB de armazenamento. Aqui você vai encontrar o processador Exynos E2400, que é um processador muito bom. E temos aqui uma tela AMOLED 6.7 polegadas e com a resolução em quase HD Plus. Com a taxa de atualização na tela de 120Hz. Ele vem com uma bateria de 4.900 mAh. E conta com o Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC, 5G, USB tipo C. Ele vem com o sistema Android 14 e a One UI 6.1. Tem três câmeras traseiras, sendo a principal de 50 megapixels. Ele faz filmagem em 4K na câmera frontal e filma em 8K na câmera traseira. Que é um excelente celular também. E você vai estar encontrando o S24 Plus a partir de R$ 4.500. E chegando na sexta posição, nós temos o poderoso e o mais desejado, o Galaxy S24 Ultra. Esse celular foi lançado em 17 de janeiro pela Samsung. Ele tem 8GB ou 12GB de memória RAM. E com 256GB, 512GB ou 1 tela de armazenamento. Combinado com o poderoso processador Snapdragon 8G3. Temos aqui uma tela AMOLED 6.8 polegadas e com a resolução em quase HD Plus. Com uma taxa de atualização de 120Hz. Ele vem com uma bateria de 5.000 mAh e conta com Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC, 5G, USB tipo C. Vem com o sistema Android 14 e a One UI 6.1. Tem um conjunto de quatro câmeras traseiras, sendo a principal de 200 megapixels. Ele faz filmagem em 4K na câmera frontal e filma em 8K na câmera traseira. Esse celular o S24 Ultra é um dos mais top da linha da Samsung. E o mais top no momento da gravação desse vídeo aqui. Você vai encontrar o S24 Ultra a partir de R$ 6.400. E em último lugar pessoal, temos aqui também o poderoso Galaxy Z Fold 6. Ele tem 12GB de memória RAM com 256 ou 512GB de armazenamento. Aqui nós temos o processador poderoso Snapdragon 8G3. Temos também uma tela de AMOLED de 7.6 polegadas com a resolução de quase HD Plus e com a taxa de atualização de 120Hz. Ele vem com uma bateria de 4.400 mAh e também conta com Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC, 5G e USB tipo C. Vem com o sistema Android 14 e a One UI 6.1. Já nas câmeras, ele tem 3 câmeras traseiras, sendo a principal de 50 megapixels e é um excelente celular. Você vai encontrar o Galaxy Z Fold 6 a partir de R$ 9.500. Bom pessoal, esses são os 7 top de linha da Samsung para você comprar ainda em 2024, do mais barato ao mais caro. E todos com ótima performance, então você vai estar bem servido com qualquer um desses modelos. Então se gostou do vídeo, não se esqueça, deixa seu like no vídeo aqui, compartilha esse vídeo e também não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ajudar a nós bater a nossa meta de 100 mil inscritos aqui no YouTube. Lembrando que se você quiser comprar qualquer um desses modelos, o link está na descrição do vídeo para você. E não vai embora aqui do canal ainda, porque eu vou deixar aqui na tela outras recomendações para você da Samsung. Então vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.